Senhor, meu Deus, quando é o mar afilhado Contemplo a Tua imensa criação A terra e o mar, e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Das estrelas tão de mim distantes Vejo a brilhar com o vívido esplendor Com o vívido esplendor Eleu, oh Deus, as glórias cintilantes Que meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Grandioso és Tu, grandioso és Tu Olho as florestas murmurando ao vento E ao ver que Tu plantastes cada pé Recordo a cruz Recordo a cruz e o lenho tão cruento Recordo a cruz e o lenho tão cruz E no Teu Filho afirmo a minha fé Então minha alma canta a cruz Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso Que Tu não poupastes Teu Filho amado Por amor de mim Meu coração Que nele Tu Que nele Tu ganhaste Transporta o Pai De amor que não tem fim Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando Cristo amado meu voltando Vier dos céus Vier dos céus O povo seu buscar No lar eterno Quero jubilando A Tua santa face contemplar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu 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 Grandioso és Tu